Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, tá um calor aqui, insuportável. Um bom trânsito aqui, no bairro próximo à minha casa, e eu tenho que sair. Tive que sair, não teve jeito, mas diz que vem chuva mais tarde, né? Será que vem mesmo? Tem que chover na Represa, né? Na Represa Birling, tá muito, tá quase 50% sem água. Tá tudo seco, com os poços de areia, meu Deus do céu. Tem que chover pra lá, não é aqui, não. O cara tá me olhando, por que será? Ele não sabe que é a artista do YouTube que tá fazendo vídeo. Gente, mas tá um calor infernal aqui hoje. Tá um trânsito terrível, terrível. A fila dele, carro, tava ali, pertinho da minha casa. Tem um buraco aqui, é sempre um milímetro dele, mas é mais pra frente. Tá? Passei. Eu sempre passo, deixo ele no meio, né? Mas tô aqui, ó, aqui é construção, ó, do monotrilho. Aí eu venho ver, gente, eu vou seguir viagem até lá embaixo. Aí eu vou parar pra abastecer, eu posso ir colocar gasolina nesse posto aqui embaixo. Vou parar pra abastecer, depois vou ao banco, depois vou passar no mercado pra variar, né? Sempre falta alguma coisa, né? Não tem jeito. Tá um vídeo bem curtinho, só pra dizer que eu dei um rolezinho hoje. Tô saindo pra dar um rolezinho. Faz tempo que eu não faço esses vídeos curtinhos, de rolezinho, né? Hoje eu tô fazendo. Ontem eu saí também. Ontem dei uma saída também, vim aqui no bairro próximo à minha casa. Tá calor, eu tô de chapeuzinho, porque eu cortei meu cabelo muito curto, o cara passou mesmo a zero atrás. Ficou que nem corte de homem. É, Joãozinho. Em cima ele até deixou um tupetinho, mas tá tudo meio... Hora que crescer mais, aí eu paro de usar o chapeuzinho. Por enquanto eu tô de vestido hoje, já. Imagina, né? Devestido, olha o calor como tá, tô de vestido. Coisa mais difícil eu pôr vestido na minha vida, mas eu tenho uns vestidinhos assim, fresquinhos. Eu falo, ah, é pra usar em casa, mas foi do jeito que eu tava, eu vi. Só coloquei a sandália e tô vindo aqui, ó. Vou ficar por aqui, pessoal. Já fiz o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Tá tudo bem aí com vocês aí, pessoal? Vamos pisar, que o farol tá aberto. Vamos, 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 o farol tá aberto. Ó, o cara quase que ia atravessar, ainda bem que ele parou, viu? Eu vou parar aqui embaixo, ó, no outro farol. Ai, ai, esses dias eu fui cobratilar pra lá com o Gilmar, o Gilmar gosta de pisar, legal. Aí eu falei, Gilmar, você parece alguém que eu conheço. Aí eu piso na hora que eu tenho oportunidade, né? Se eu tiver oportunidade, eu piso. Se eu não tiver, é claro que eu não vou fazer besteira. Vou dar a seta que eu vou pro Gazulí, né? Aqui no próximo posto. Vou jogar aqui pra direita e já saí fora. Já vou entrar no posto, porque eu gosto dessa Gazulí e ele é desse lado. É o lado contrário de onde eu vou voltar, né? Ai, estamos por aqui, pessoal. Pessoal, já vou entrar no posto para amastecer meu automóvel. Tchau, pessoal. Um beijo.